Música Olá, eu sou Luiz Fernando Amistaldem, nós estamos falando sobre consumo, sociedade de consumo. Nós falamos da grife, da marca, que constrói, que busca agregar características, muitas vezes subjetivas, muitas vezes não reais, a um produto. A grife, em particular, hoje, tem feito algo até mais sofisticado, que é o quê? Que é criar, através do uso daquele produto, daquela grife, uma noção de identidade. Então, assim, por exemplo, um jovem, para se sentir aceito socialmente, ou para se ver com algumas características, como, por exemplo, de arrojo ou de desembaraço, ele se sente compelido a adquirir um produto, uma calça, uma camisa, um tênis, da grife A, B ou C. Por que isso? Porque a propaganda é construída para isso, para fazer ele se identificar com aquelas características. Então, é interessante, porque não se trata exatamente do produto em si, e nem mesmo da própria aparência, ou da beleza, ou qualquer coisa, mas sim da mensagem que vem embutida dentro daquele produto. Olha, consuma tal coisa que você vai ser considerado, que você vai ser um cara descolado, que você vai ter sucesso com as mulheres, e por aí vai. Para muitos autores, essa identificação da imagem, das características pessoais com o produto, pode trazer transtornos de comportamento, e, eventualmente, até a depressão. Por quê? Porque, basicamente, a grife e a sociedade de hiperconsumo levam à descartabilidade. Você consome hoje uma coisa e descarta daqui a algum tempo. Essa situação não permite que você construa de si próprio uma autoimagem, uma identidade baseada em valores seus, refletidos, analisados. Mas sim em alguns valores que são trazidos por um marketing, uma propaganda, e, logo depois, descartados. Assim, a questão é, será que isso não afeta a nossa própria autoimagem e o nosso próprio bem-estar? Aliás, além disso, e se você não tem condições de adquirir aquela grife? A sua autoimagem não está sendo abalada? Daí, um problema que pode levar a um transtorno, a uma ansiedade ou algum incômodo mental. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma